Que Deus abençoe, estamos aqui mais uma vez para trazer respostas e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Para mim é um grande prazer, uma grande alegria mesmo. O Guilherme faz uma pergunta aqui sobre bebida alcoólica. Cristão pode beber bebida alcoólica? Irmão, depende de você. A palavra de Deus, ela diz assim, Não vos embriagueis com o vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há uma quantidade infinita de versículos na Bíblia falando sobre o perigo da bebida. Você vai me dizer, Jesus bebia vinho, você vai dizer que Paulo mandou Timóteo tomar vinho. Ei, meu irmão, essas coisas já conheço todas. Você vai dizer que na Bíblia o vinho é o símbolo da alegria. Já sei de tudo isso, queridão. Já sei. Uma coisa é muito importante você entender. A bebida alcoólica tem trazido desgraça sobre as famílias. A bebida alcoólica é uma porta para o mal na nossa vida. Através da bebida alcoólica vem o desequilíbrio, as crises, maldades. Quer dizer, existe uma série de coisas que vêm. Talvez você me diga, não, mas eu bebo socialmente, eu conheço o meu limite. Muito bem, continuei. Seu filho que está te vendo, ele não sabe qual o limite. Então, não reclame depois. Eu tenho adotado na minha vida de não beber e não usar. Tem tanta coisa boa para a gente poder aproveitar. Olha, eu vejo os naturalistas deixando de tomar refrigerante. Eu vejo os caras tomando atitudes. Não come mais o arroz branco. Só vou integral por uma questão de saúde. De repente, bebida alcoólica ainda é um problema para a crente. É um absurdo isso. Mas olha, meu irmão, no nosso país, quem usa a bebida alcoólica é o diabo. O diabo aprisiona as famílias, tem trazido desgraça. Atrás da bebida vai vir droga, cigarro e outras coisas. Porém, cabe a você tomar a decisão. Eu preferi, eu e na minha casa, nós preferimos ser radicais. Porque o nosso radicalismo não é em função de um protesto em relação à sociedade. O nosso radicalismo é por causa daqueles que nós ajudamos. Nós temos aqui um trabalho chamado Operação Vida. Nós trabalhamos com morador de rua. Gente alcoolizada. Agora, imagina um camarada desse me ver comprando uma latinha de cerveja para fazer frango com cerveja. Imagina, eu estou abrindo uma porta que vai trazer males sobre os outros. A Bíblia diz o seguinte. Se comer carne escandaliza teu irmão, não coma. Se fazer alguma coisa vai escandalizar o teu irmão, não faça. Então eu tenho adotado isso e olha, para mim e para a nossa igreja. Ainda eu sei que tem muita gente na igreja que bebe, infelizmente. Mas isso não nega o fato de que a bebida é um instrumento do diabo. Provérbios 22 diz assim. Para quem são os ais? E aí, ali vem falando para aqueles que demoram diante da bebida forte, tal, tal, tal. Primeiro, a Coríntios capítulo 5 diz, olha, os bêbados não herdarão o reino dos céus. Capítulo 6 também fala sobre isso. Então, sabe meu irmão, a bebida tem sido uma desgraça. Eu prefiro ser radical por mim mesmo. Eu vou em festas, tem lá a bebida. Eu fui numa festa, o cara ainda colocou a bebida na minha mesa. Uma provocação. Mas tudo bem. Eu não preciso disso. Graças a Deus, tem sido muito bom servir ao Senhor e... Ah, tem outra coisa, só falar uma coisa para você. A bebida, ela acaba com o teu fígado. Ela acaba com a tua vida. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, Deus o destruirá. Pensa bem antes de fazer as coisas. Gente que fuma, gente que bebe, pensa bem. Porque não adianta depois reclamar. Ah, Deus, me ajuda, meu fígado, a cirrose. Meu irmão, você não caçou? Você não escolheu? Arca com as consequências, em nome de Jesus, tá bom? Eu só estou dizendo isso porque eu amo você e quero abençoar a sua vida. E olha, meu irmão, a bebida não vai trazer nenhum grande benefício, não, em nome de Jesus, tá bom? Bom, o Rodrigo faz uma pergunta legal aqui sobre pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado. A blasfêmia. É você rejeitar, é você xingar o Espírito Santo. Interessante que o texto diz que pecado contra Deus tem perdão, pecado contra Jesus tem perdão, pecado contra o Espírito não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito. Falar mal. Falar. Uma coisa você está chateado, você, Deus, eu não estou entendendo. Porque isso é natural, meu irmão, todos nós passamos por isso. O próprio Jesus, quando estava ali perto da cruz, ele diz, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, é uma coisa natural nossa. Agora, a rejeição, a oposição, que Deus, o que, vai tudo para o inferno, e fala um monte de besteira, vai ter que acar com essas palavras em nome de Jesus, tá bom? Então, Rodrigo, obrigado, viu? Foi uma grande bênção aqui. Outra coisa, a Letícia, ela pergunta aqui, agora vamos suavizar o negócio, né? A Letícia pergunta sobre chamado, como identificar um chamado. Olha, Letícia, a gente, o texto diz assim, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para mim, o primeiro caminho é a santificação. É você levar Deus a sério, amar ao Senhor, temer ao Senhor. Salmo 112 diz, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, que tem prazer na lei do Senhor. Salmo 128 diz assim, aquele que teme ao Senhor e que ama ao Senhor, feliz será, diz o texto. Então é o seguinte, você ama ao Senhor, serve ao Senhor, dá a tua vida. Ah, eu queria tanto servir ao Senhor. Minha pergunta é, você carrega a cadeira na igreja, você chega cedo, você arruma a cadeira, você está preocupado com as coisas de Deus mesmo? Porque tem muita gente que quer servir. Quer ver uma coisa interessante? Jesus conta uma parábola sobre o bom samaritano. E Anderson Freire fez uma música muito legal sobre isso. E ele conta, o camarada, ele estava indo para cultuar a Deus, ele não teve tempo para estender as mãos para aquele que estava jogado no caminho. Então tem gente que quer servir a Deus? Ah, eu queria tanto ser um missionário, eu queria estar pregando o Evangelho. Você está pregando aqui? Então, por favor, comece aqui. Sabe aquela pessoa que chega cedo, que ajuda, que está disposta, que quer servir? Eu, na minha adolescência, eu me envolvi muito com as coisas desse Deus. Muito, muito. Eu queria servir a Jesus. Eu não tive assim, Deus falou para mim evangelizar a rua Timóteo Penteado lá em Guarulhos. Não. A gente conversou com uma turma, vamos fazer isso? Vamos de porta em porta? Aí a gente fez. E então, vamos fazer um culto na Praça Getúlio Vargas? Lá tinha bêbado. Vamos lá fazer? Vamos fazer. Vamos na favela pregar? Vamos na favela. A gente ia fazendo. A gente queria servir a Deus. A gente pegava uma criançada a levar para a igreja. A gente dava café da manhã para eles. Meu irmão, a gente era apaixonado. Domingo, mas que dormir à tarde, meu irmão. A gente começava de manhã, sete horas da manhã, pegando a garotada lá na favela, levando para a igreja. Era o nosso dia. A gente só ia parar à noite. Passamos por várias favelas. Bom, com 20 anos, Deus me chamou para o ministério. Uma experiência que para mim foi muito estranha. Estava chegando no acampamento, com a vontade de chorar. Eu pensava que era pecado. Fui orar a Deus. Deus, me perdoe. O que eu fiz de errado? Estava numa luta. Até que eu encontrei com o meu pastor. E ele disse, hoje Deus está te chamando para a hora. Então, quem me falou que Deus estava me chamando? Ele falou, meu pastor, eu vou te o caso. Ele me disse, porque na verdade eu estava me sentindo estranho. Está ok? Você vai ver a glória de Deus. Deus na hora certa. Moisés estava lá tranquilo, cuidando das ovelhinhas. De repente uma sarça ardenta. Ponto. Ali tem o chamado. Samuel estava lá no templo, servindo ao Senhor. Acendia a vela, pagava a vela. Estava lá numa boa. De repente, Samuel, Samuel. Ele levanta e fala, Eli, você está me chamando? Não, não. Vai dormir, cara. Samuel, Samuel, o cara volta. Na terceira vez, o Eli, que conhecia Deus, disse, olha, a próxima vez, fala para essa voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pronto. Ali estava o início de um grande ministério. Meu irmão, eu não sei o que Deus tem para você, Letícia, mas eu sei que Deus tem algo grande para a sua vida. Estava lá Pedro pescando, pescando, não pescou nada. Jesus aparece e diz, me empresta o seu barco. Ah, pode pegar o barquinho aí. Então Jesus falou, volta no mar, lança a rede e você vai pegar peixe. Ele falou, Jesus, a maré não dava peixe. Mas ele obedeceu. Sobre a tua palavra, quando ele voltou com os peixes, Jesus disse, você gostou disso? Então agora vem comigo. Dá para você perceber que não tem muito protocolo? Paulo está perseguindo os cristãos, eu estou indo para lá, vou matar um monte de gente, tal, tal, tal. De repente uma luz, um sol, uma coisa muito forte, ele cai por terra. Saulo, Saulo, por que me persegue? Ali estava o início do ministério. Então, uma coisa é certa. Como vai acontecer, eu não sei. Mas uma coisa é certa. Todos foram chamados porque estavam envolvidos com Deus. Estavam envolvidos com a obra de Deus. Não eram rebeldes, eram fiéis, estavam fazendo as coisas de coração, trabalhando, servindo. Todos eles tiveram a sua experiência. Está lá José. José foi traído pelos irmãos, foi parar na casa de Potifar, foi o melhor funcionário, foi parar na prisão, foi o melhor prisioneiro. Num determinado dia, Deus vem e faz. Então, assim será. Assim foi com a minha vida. Eu com 20 anos fui chamado. E assim será com a sua vida. Tudo que vier a mão para fazer, faça. Com todas as suas forças. Oh, estou precisando de alguém para me ajudar aqui. Ajuda. Oh, estou precisando de alguém na cantina. Ajuda. Oh, estou precisando de alguém aqui para ficar de atalaia. Ajuda. Oh, estou precisando de alguém para orar. Ora. Oh, estou no evangelismo. Vai. Tudo vai ser experiência. Parte do teu currículo. E na hora certa. Quando Deus te chamar, quando Deus falar, meu irmão, aí a gente não tem dúvida. E outra. O que chama, ele supri todas as necessidades. Tá bom? Legal. Olha, foi muito... Gostei. Gostei muito disso. Outra coisa. A Letícia me fez essa pergunta, mas o Renan também fez. Semelinho, acabei respondendo para os dois. Tá bom? Olha, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. E eu quero sempre ser porta-voz de bênçãos para a sua vida. Divulgue, por favor, esse canal para que muitos sejam abençoados com essas respostas. E, por favor, mande mais perguntas. Nós queremos ser bênção em nome de Jesus. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.